O vídeo feito por ciclistas que participavam do pedal juntos com Rivaldo Gomes de Moraes mostra ele minutos antes do acidente. Rivaldo tinha 53 anos e era apaixonado por esportes. O ciclista morreu depois de ser atropelado por um motorista embriagado. O acidente aconteceu na GO 469, em Abadia de Goiás. Essas fotos mostram a força da batida. A bicicleta da vítima foi partida ao meio. Éder estava no grupo que pedalava na rodovia. Ele conta que na hora do acidente foi tudo muito rápido. Eu olhei para trás e já vi um corpo voando, rodando pelos ares, aquela ciclista tudo se amontoando. Aí parei na bicicleta. Foi horrível. Foi simplesmente uma imprudência do motorista, porque se ele respeita a questão da faixa contínua e não faz atropassagem, nada disso teria acontecido. No velório de Rivaldo Gomes, amigos e familiares se reuniram para homenagear o ciclista. Jaime estava ao lado do amigo Rivaldo. Ele ficou ferido no braço. O retrovisor do carro ainda bateu no meu braço, que faturou um ossinho aqui, mas nada tão grave assim, igual o nosso amigo Rivaldo chegou a falecer. O motorista fugiu do local, mas foi preso em flagrante pouco tempo depois. O teste do bafômetro comprovou que o homem que dirigiu o carro estava bêbado. Infelizmente, acidentes com mortes envolvendo ciclistas vêm se tornando cada vez mais frequentes. Em junho desse ano, Marcos Lima dos Santos, de 28 anos, morreu depois de ser atropelado por um caminhão, próximo ao viaduto da Avenida Anhanguera. Em outubro, a ciclista Márcia Fernandes teve o braço quebrado em dois lugares, depois de também ser atropelada por um caminhão. O acidente foi na BR-153. André é presidente de uma equipe de ciclistas aqui da capital. Há dois anos, ele também ficou ferido depois de ser atropelado. Motoristas embriagados que não têm respeitado os ciclistas e têm causado muita morte. Então, nós queremos deixar claro que o trânsito é para todos, não é só para os motoristas.